Olá pessoal, esse vídeo está acontecendo externo. Hoje eu estou aqui em Extrema, no sul de Minas. Ali atrás é a casa onde a gente fica hospedado, aqui no Recanto Láxime, é onde acontece o Namastê. E eu aproveitei aqui uma saída do salão para fazer um pipi, peguei o celular e vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu sempre tenho vontade de gravar os insights que vão rolando enquanto acontece o Namastê, porque o Namastê é uma experiência sempre nova, por mais que o curso seja baseado em algumas vivências, em algumas teorias, em alguns exercícios, quem faz o Namastê são os participantes. Então, sempre é uma experiência diferente um do outro. E nesse Namastê, uma participante acabou de compartilhar algo que eu senti muita vontade de vir aqui gravar para vocês, que é a sensação, ela está bastante surpresa, porque como ela veio para se sentir melhor, ela veio para caminhar na direção da espiritualidade dela, ela está muito surpresa, porque ela não está se sentindo melhor, ela está se sentindo mal. E ao longo do Namastê, e eu estou falando do Namastê só porque é aqui que eu estou, mas existem inúmeros trabalhos que a gente faz no processo de psicoterapia, ou os retiros, ou um curso de meditação, ou qualquer coisa que você faça para avançar nessa direção do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, é lógico. Uma coisa que você pode esperar, com toda certeza, é a dor, é entrar em contato com partes suas que foram sendo abandonadas pelo caminho, porque de acordo com o seu ego, de acordo com a sua mente, que é quem te dominou durante grande parte da sua vida, essas partes, elas não eram bem-vindas para que você fosse feliz. A gente vai segmentando partes nossas, a gente vai desprezando sentimentos, a gente vai expulsando do nosso psiquismo esses aspectos nossos que invariavelmente vão contra o sistema de crenças que a gente está identificado. Então, se existe uma parte minha que sente inveja da minha irmã, ou uma parte minha que tem raiva da minha mãe, ou uma parte minha que eventualmente pode ter se sentido abandonada por uma pessoa importante do meu passado, essas partes, elas não são bonitas, né? Porque a gente vive numa sociedade que diz que a gente tem que ser feliz e forte e pleno e amoroso e compassivo o tempo todo, e a gente vai caminhando e vai abandonando essas partes pelo caminho. E o processo de desenvolvimento pessoal, a própria palavra, né? Eu gosto muito de brincar com essa palavra desenvolvimento, porque o processo de desenvolvimento pessoal, ele é um processo de desenvolvimento, né? É um processo em que você vai se desenvolvendo. E você vai se desenvolvendo de partes suas, você vai se desenvolvendo de histórias do passado que você contou para você mesmo, em que os culpados pela sua dor eram os seus bandidos, né? E é um processo de acolhimento, é um processo de trazer para perto, é um processo de revisitar partes escuras dentro da gente e caminhar com mais inteireza pela vida, né? Porque só quando a gente está verdadeiramente inteiro é que a gente consegue... Ricardo e o Gael ali atrás... É só quando a gente está verdadeiramente inteiro é que a gente consegue fazer escolhas conscientes, né? Porque quando a gente está fugindo de partes nossas, a gente não tem escolha. Não existe livre-arbítrio quando você não pode ir em determinada direção, porque essa determinada direção te traz sofrimento, né? Não existe livre-arbítrio quando você não pode levar em consideração algo que aconteceu no seu passado, porque isso seria revisitar uma dor e você está muito bem sem ela. O livre-arbítrio, de verdade, ele acontece quando você pode ir para qualquer lugar, né? E se você vive a sua vida fugindo das suas dores e não querendo sentir coisas que você sentiu um dia, você está aprisionado por uma ideia de livre-arbítrio que é uma ilusão. Não existe livre-arbítrio se existe um impedimento, se você se coloca, eu posso escolher o que eu quiser da minha vida, eu só não quero sentir aquilo que eu já senti um dia. Isso não é livre-arbítrio, né? O verdadeiro livre-arbítrio, o verdadeiro processo de cura acontece quando, como uma criança que estava andando de bicicleta e caiu, bateu o joelho no chão e ralou e sangrou. O processo de cura acontece quando a gente começa a lavar esse ferimento e não existe você lavar os ferimentos da sua alma e as dores do seu passado sem caminhar na direção desses sofrimentos. Todo o resto seria ilusão, né? Seria algo paliativo, um bem-estar que em alguns momentos pode vir de um curso que você faz, de um livro que você leu, até mesmo de um vídeo meu que você assiste, mas é um bem-estar passageiro, né? Para você realmente caminhar na direção de quem você quer ser e de ter a vida que você quer ter, invariavelmente você vai ter que se dar conta das partes suas que doem. E é muito interessante a gente perceber como pessoas que dizem que querem profundamente o autoconhecimento, que querem de verdade se desenvolverem na espiritualidade, são pessoas que em alguns momentos, quando está correndo risco de esbarrar na dor, as pessoas fogem, isso é um processo natural do ser humano. E se você, por acaso, está vivendo algo semelhante agora, se você que assiste esse vídeo em algum momento acha que você chegou no seu limite da dor, que você não quer mais olhar para isso e que a espiritualidade está te fazendo mais mal do que bem, eu quero te dizer, em primeiro lugar, se o sofrimento estiver grande demais, procure alguém para te ajudar. Procure um psicólogo, um terapeuta, procure um sacerdote dentro da sua religião, se a sua busca estiver sendo pelo caminho espiritual atrelado a uma prática religiosa, mas busque alguém que te ajude a enxergar coisas que você, contaminado com os seus processos e com os seus ciclos viciosos, você eventualmente não esteja vendo. E não desista, esse caminhar no caminho da espiritualidade, esse processo de tomada de consciência de você com você mesmo, é um caminho muitas vezes difícil porque é um caminho de faxina, é um caminho em que você vai sair da sua zona de conforto, é um caminho em que muitas vezes você pode se ver confrontado a se enxergar de um jeito que talvez você não goste de se enxergar, mas não existe outra possibilidade. Deixa eu ver quem está vindo aqui atrás. Ai, olha a Jó, se não é o menino mais lindo do mundo ali naquele carrinho. Vamos lá, vou levar vocês para passear. Bom, resumidamente, era isso o que eu queria dizer para vocês. Não tenham medo desse processo, é um processo de cura, é um processo de reencontro e é um processo divino, porque o divino nos habita. A gente só vai criando tanto medo dele que a gente vai construindo muros em volta daquilo que é verdadeiramente importante. Oi? Oi? Quem é o menino que está dirigindo o carro? Ah, é você? Dá tchau. Como faz tchau? Estou mais interessada em dirigir. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. O pessoal ali atrás está todo mundo se preparando para o Renascimento. Gratidão pela atenção de vocês. E a gente se vê já, já, repetindo um pouco mais sobre vida, consenso e espiritualidade. Se você se identifica com o material que eu divulgo, se você se identifica com a mensagem que eu compartilho, conheçam também o Portal Despertar, que é a área de assinantes do meu mundo com conteúdo exclusivo para membros. Todas as semanas a gente tem atualizações que vão desde meditações guiadas, vídeos um pouco mais profundos com conteúdo didático, mesmo a respeito do processo de desenvolvimento pessoal. E podcasts, tem um fórum, eu respondo perguntas dos leitores em vídeo. Então, conheça também despertar.club. E é isso aí, assine o canal, clicando aqui no link embaixo, num simbolozinho que está em um dos cantos desse vídeo, para que você seja avisado por e-mail sempre que eu subo um vídeo novo. E é isso aí, gratidão pela atenção. Um beijo. Namastê. Fala tchau, filho. Tchau. Fala tchau. Beijo.